Bem-vindos a mais para o Brasil especial, no programa de hoje eu vou falar sobre Checkmate que é uma minissérie que foi lançada agora nesse segundo semestre de 2022 aqui no Brasil e nos Estados Unidos entre agosto de 2021 e janeiro de 2022 fechando mais ou menos uma história que o Bentes e o Alex Maliv tinham feito em 2019 se não me engano Bem, o Bentes, o Alex Maliv desenhista, ele tem uma arte muito peculiar mas muito bem feita, muito bonita eu gosto muito dos desenhos do Alex Maliv e ele faz vários trabalhos com o Bentes desde a Marvel mas o Bentes, o Brian Michael Bentes, ele é uma figura interessante e complexa para quem acompanha, para quem gosta de quadrinhos de super-heróis, principalmente da Marvel mas também da DC agora, nesse de 2000 e... no final da década de 2010 para cá porque, bem, embora o autor já tenha feito alguns trabalhos na década de 90 foi ao longo dos anos 2000 que ele se despontou como uma das principais figuras criativas dessa... da Marvel, principalmente e é difícil falar dos quadrinhos, pelo menos dos quadrinhos super-heróis, sem falar do Bentes até porque ele criou vários personagens recentes que são... ficaram marcados, são muito importantes para o cenário atual, bem... um deles é o Miles Morales, mas tem também a Jessica Jones e outros que, vez ou outra eles reaparecem, eles têm importância, como se eles ganhassem importância imediata assim que eles foram criados mas, além de modificar todo o universo Marvel e tal inspirando, inclusive, as novas levas de filmes que viriam a ser feitos tanto nos anos 2000 quanto nos anos de 2010 mas, ao longo dos anos de 2010, ele vai perdendo um pouco da força que ele tinha nos anos 2000 ainda produz algumas histórias interessantes ele nunca deixou de ter ideias boas sabe, ele é um bom argumentista ele foge do arroz com feijão tradicional mesmo quando mergulha nessas tramas mais simples, mais comuns ainda traz algo diferente algo que a gente percebe que é... é uma marca do autor mas, enfim, toda essa trajetória foi decaindo um pouco o texto dele ao longo dos anos de 2010 e quando ele vai pra DC, vem com uma certa expectativa, né? pra... bem, ele vai ter todo um cenário diferente pra trabalhar e aí foi... eu já chorei várias vezes, né? reclamando dele em outros vídeos ele vai pro Superman ele tem algumas séries bastante questionáveis outras que ele se dá melhor, como o Justiça Jovem, que eu gosto ou mesmo a Naomi, uma personagem que ele acaba criando na DC que é interessante, mas não teve tanta... tanta permanência quanto os personagens que ele criou na Marvel mas, enfim, nesse meio tempo, entre várias criações ele vai trabalhar com o evento Leviathan que é uma história que vai muito mais na pegada do que ele se sai melhor que é a ideia de... dos bastidores, né? vamos saber quais são os bastidores da DC agora que ele tá na DC o evento Leviathan foi uma minissérie que convergia várias coisas que vinham acontecendo em várias histórias vários títulos que o Benz escrevia ou não necessariamente mas, basicamente, é que todas as coisas de espionagem todas as agências de espionagem boas e más do universo DC eles foram destruídos por esse evento Leviathan que, na verdade, é uma nova agência que chama Leviathan focada num personagem só que vai ser revelado ao final toda uma trama que poderia ser bem interessante e ela é, ela tem uma... uma ideia uma fagulha interessante mas é mal desenvolvido e aí eu tenho um vídeo todo falando sobre isso então, vai estar linkado no final desse vídeo vai ter um atalho pra esse outro vídeo enfim depois do evento Leviathan a história fica meio que aberta como se continuasse pra algum lugar e... ia continuar a continuação seria o Checkmate e outras histórias mas, por causa de mudanças editoriais a saída do Dandídio e várias coisas que aconteceu na DC essa minissérie do Checkmate demorou praticamente dois anos para ser lançada nos Estados Unidos e aqui no Brasil dois anos de mudança editorial mudança do próprio cenário que a gente acompanhava da DC e isso prejudicou muito o Checkmate que é uma história melhor resolvida é uma história melhor desenvolvida que... continua o tema do... né... desse Leviathan contra o Checkmate que é um grupo de investigadores sejam eles detetives, jornalistas e outros tipos de super-heróis ou não que se juntam pra tentar acabar com essa organização que é uma organização que busca... tem um ideal de bem mas esse ideal de bem eles fazem de qualquer forma, né... a todo custo é um ideal de bem que beira ou chega justamente no terrorismo é uma... no Leviathan vai ser considerado terrorista até que ele salva Metrópolis do Lex Luthor e depois ganha um ar de herói no fim, aqui nesse início do Checkmate a gente vai acompanhar o Leviathan como um governante, né... ele domina a Markovia que é aquele estado coringa que agora, nesse caso específico lembra um pouco a ideia da Latveria do universo Marvel aqui só pra vocês verem um pouco a arte do Maliv tem várias dessas páginas duplas que são extremamente bonitas às vezes nem é cena de ação em geral não é cena de ação mas ainda assim são páginas pra gente parar e ficar olhando por um bom tempo enfim aqui no Checkmate a gente tem esse cenário do Leviathan na Markovia da... querendo... em busca de uma... de um segredo de um... aplicativo não de um programa mais ou menos acho que o programa pode se dizer que vai potencializar tudo que eles... todos os avanços tecnológicos que ele já... que ele já tem de teletransporte e de mais conhecimento e o Checkmate vai tentar evitar isso a gente vai acompanhar a história, né... vai acompanhar a... o Checkmate tentando evitar que o Leviathan cresça ainda mais e isso vai se desenvolvendo é legal ela tem também uma... uma... narrativa fragmentada passando em três tempos diferentes né... o passado o presente não tão presente assim ou o passado próximo e o presente presente que vão se interligar as coisas vão se resolvendo as coisas vão se revelando numa amarração única e... ao mesmo... embora ele tenha tentado o Bentes tenha tentado fazer isso no evento Leviathan é aqui em Checkmate que ele consegue fazer essa amarração o problema... o maior problema do Checkmate que eu vejo que tem um desenvolvimento legal e inclusive uma conclusão interessante é que eu diria que ele não tem uma conclusão e isso é uma... é uma contradição na minha própria fala porque ele tende a fechar as... todas as amarras e... bem... agora não tem mais agências secretas novas vão surgir o Checkmate existe mas não... ele abre nos últimos minutos ele abre novas amarras ele abre novas linhas narrativas que podem vir a ser desenvolvidas e que eu não sei se vão ser desenvolvidas até porque o Bentes eu não lembro se ele já saiu da DC ou tá de saída então ele deixa um cenário em aberto completo e isso é muito... prejudica muito o final dessa história porque poderia nessa minissérie de seis partes redondinha dá pra encerrar muita coisa de uma forma muito interessante mas ele deixa algumas coisas em aberto ou... basicamente enrola pra... pra que outras sejam... outros acontecimentos aconteçam que o... a minissérie do Checkmate fica com aquela interrogação será que acabou mesmo? e será que esse final que não é uma finalização vai ser retomado no futuro? e aí fica com esse pé atrás bem a arte como eu disse ela é muito bacana do Alex Malip não tem nem o que falar o roteiro ele melhora do que foi apresentado no evento Leviathan e desenvolve bem bem mais mas deixa essas pontas soltas que eu não sei se um dia elas vão ser ajuntadas nos quadrinhos enfim esse foi o Checkmate espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me sigam no Instagram a gente fala sobre filmes e séries todos os dias com desenhas novas tentam bem confortar essa quântica o podcast um dia a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos faz várias argumentações tem várias entrevistas episódios atemporais procura no Spotify ou no Courage e o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal Checkmate vocês encontram pela Amazon até com preços mais em conta e foi meio que por isso que eu comprei esperando nessas promoções acho que estava 20% quando eu comprei enfim eu vou ficando por aqui eu quero que vocês falem do Bendis do Alex Manive do Checkmate do evento Leviathan e desse final não final do Leviathan se vocês leram se vocês ficaram interessados ou não a gente conversa nos comentários e se vê no próximo episódio então até mais bons quadrinhos e é isso falou